Fala, player! Beleza? Will aqui, mais uma vez com vocês. Vocês estão no canal City Games e hoje, player, é um vídeo um pouco diferente porque hoje o canal chega a mil inscritos, uma marca que eu nunca imaginei que fosse chegar. Eu tenho um canal desde março, vou falar para vocês porque eu criei o canal e hoje chega a mil inscritos aí, deve estar mil e alguma coisinha, diferente dos canais aí com oito milhões de inscritos, meu canal é pequenininho, bem ali na dele, bem acanhado, vamos dizer assim. Então, olha o cachorro aí, é isso aí, não tem estúdio de gravação, tem um cachorro latindo. Bom, não vou nem editar, mas player, a ideia aqui é primeiro agradecer a todas as pessoas aí que vêm acompanhando o canal, que vêm se inscrevendo, que vêm trocando ideias com a gente, que vêm mandando mensagem, que vêm mandando mensagem de apoio, putz, curti demais seu vídeo. Então, primeiro passo, cara, assim, para agradecer todo mundo que vem acompanhando o canal, que vem dando uma força, que vem realmente reconhecendo o nosso trabalho e o reconhecimento desse trabalho, ele vem a partir do feedback de vocês, do acompanhamento, do engajamento das pessoas que vêm acompanhando o canal. Eu já não sou um cara tão novo assim, então, só para vocês terem uma ideia, né, porque eu comecei o canal. Primeiro, eu comecei o canal porque é o principal hobby que eu, meu principal hobby, é o que eu mais gosto de fazer. Desde que eu me conheço praticamente por gente, eu jogo videogames. Eu comecei a jogar videogames desde a época do telejogo, do Pong, né, que eram os dois pauzinhos que sobem e descem ali, né, a bolinha quadrada, que não é uma bolinha, era um quadradinho indo de um lado para o outro. Eu comecei desde essa época, cara. Então, quer dizer, eu passei pela geração do Master System, do Atari, do Turbo Game, do DynaVision, depois do Super Nintendo, depois do Playstation 1, depois do Sega Saturn, do Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3, Playstation 4, 5 agora. Eu coloquei o canal recentemente sobre unboxing no Playstation 5. Então, cara, assim, eu sou um cara aficionado por games. Muito, muito. Eu sou Old School mesmo. Desde lá de 1980, alguma coisa, eu já curto games. Então, é uma coisa que eu gosto, que eu me divirto, não tenho vergonha para falar para ninguém sobre isso. E quando a gente entrou, né, em março, né, lockdown, pandemia, coronavírus, Covid-19, essa loucura toda, eu faço parte do grupo de risco, porque eu sou asmático, tenho 50% da capacidade pulmonar, então tenho que tomar muito cuidado, né, com esse cenário de Covid. Então, saio pouco de casa, tomo muito cuidado. Minha família, né, também, por precaução. E aí, o que acabou acontecendo? Eu falo, cara, eu vou jogar videogame, obviamente, porque eu vou ficar em casa, já fazia isso antes. E agora, cara, só que eu queria criar uma comunidade, queria, putz, queria compartilhar as experiências que eu tenho com as outras pessoas. Então, e isso acabou acontecendo naturalmente, né, eu tinha acabado de comprar um computador bacana, eu falei, cara, tem um computador bacana, eu gosto de tecnologia bastante também, daí eu falei, cara, vou montar, vou montar um canal no YouTube, vou gravar pela câmera do celular, se vocês verem o primeiro vídeo, eu gravei pela câmera do celular, não tinha nada aqui atrás, tudo bem que não é um puta cenário, mas, é, já tem um pouco, já tem uma iluminação melhor, tem um microfone melhor, então, a gente foi melhorando aos poucos, e o que fez com que a gente melhorasse o canal, com que eu melhorasse o canal, foi principalmente o feedback de vocês, o engajamento de vocês. Pra vocês terem uma ideia, é, eu lancei um vídeo, putz, eu não lembro quando, deve ter dois meses, esse vídeo meu, ele viralizou, vamos dizer assim, ele bombou em dois meses, ele foi pra 90, quase 90 mil visualizações, cara, e assim, eu tava numa média de 20, 20, 15 visualizações, 10 visualizações, e firme e forte ali, firme e forte no começo do canal, mas a ideia era principalmente compartilhar a experiência com vocês, e eu sou um cara que mexo muito em console também, eu troco muito, eu abro controle, cara, eu mexo em uma porrada de coisa, eu tava com um problema no, tava com um problema no controle do Playstation 4, que eu comprei no começo do ano, e eu falei, cara, vou arrumar, vou ver como que funciona, viu, no site gringo, como é que funciona, eu falei, cara, muita gente deve ter esse problema, eu trouxe pro canal, piso aqui, né, o procedimento, cara, funcionou super bem, e o feedback da galera, né, falando, cara, putz, funcionou, meu, graças a Deus você ouvi teu vídeo, porque você resolveu meu problema, então isso que é o bacana, né, de você poder ajudar as pessoas com algum problema que você tem, compartilhar, né, como que você conseguiu resolver, por outro lado, é, compartilhar sentimentos, emoções, experiências que você tem jogando um game, ou comprando videogame novo com a comunidade, e é, e é isso que é a ideia do canal, na realidade, né, falar de games, falar de notícia, falar, fazer gameplay, fazer tutorial, trazer curiosidades desse mundo, né, que é um mundo que, que muita gente desmerece, na realidade, quando a gente fala de videogame, né, porque parece que você tá cometendo um crime que você é um alienado, mas hoje essa indústria movimenta bilhões, 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 e o Brasil é o segundo maior país do mundo, né, quando a gente fala aí de, de, de faturamento, né, de receita relacionado a games, então, cara, não é uma indústriazinha pequenininha, né, tem gente que vive disso, tem gente que, que ama isso, que gosta muito, que curte, que, que joga, então essa indústria, ela movimenta e entrega bastante gente. Então, player, a ideia aqui é, principalmente, trazer pra vocês, é, os meus sinceros agradecimentos, que vou compartilhar mais experiências com vocês, eu espero, né, que a gente sempre consiga melhorar, eu aguardo o feedback de vocês, se você não é inscrito ainda, e você vê que a gente traz um conteúdo de qualidade, a gente traz um conteúdo de qualidade, se inscreva no canal, né, manda mensagem, eu procuro responder praticamente todas as mensagens que eu recebo sempre que possível, eu trabalho durante o dia, então, geralmente, à noite, eu respondo todas as mensagens, ou bem no comecinho da manhã, logo quando eu acordo, né, então, assim, muito obrigado, né, são mil inscritos aí, espero chegar aos dois mil, aos três mil, né, sempre trabalhando aí com, com o respeito, né, com quem tá assistindo a gente, trabalhando sempre com, com um trabalho onde a gente vai, vai atrás dos fatos, né, do que é verdade, ajudar, trazer curiosidades, se entreter e trazer informações para vocês, beleza? Quero agradecer, né, além de vocês, obviamente, agradecendo a esposa, a minha família, porque quem é casado e quem namora sabe o quanto é difícil você jogar videogame. É, realmente. Porque parece que a mulher sempre fica em segundo plano, e não é, as nossas esposas, as mulheres, mas não ficam em segundo plano, é que a gente gosta muito de jogar, então, é, hoje, ela já se acostumou bastante, né, todo mundo aqui em casa joga, todo mundo brinca, então, um beijo para ela aí, porque ela me apoia bastante, ela fez até uma brincadeira hoje comigo, deixa eu pegar aqui, vou mostrar para vocês, que tá aqui, ó, acho que, deixa eu ver como que vai aparecer aí para vocês, deixa eu ver, para não fazer besteira, aqui é 1k, ela fez até esse negocinho aqui, ó, até caiu aqui, ó, 1k de, opa, de inscritos aí, então, bem bacana. E é isso, player, é mais um vídeo de agradecimento aí, falar um pouco do canal, um pouco da minha história, né, rapidamente, para não ficar uma coisa muito chata, e... e onde a gente quer chegar? Cara, trazer mais conteúdo, né, interagir mais com vocês, dêem sugestões de conteúdo para a gente trazer, trazer bastante gameplay, bastante conversa sobre games, e vamos para cima, beleza? Mais uma vez, estamos juntos aí, agradeço demais, né, quem se inscreveu no canal e quem vem acompanhando, que é importante também, para caramba, mesmo que não seja inscrito, não tem problema nenhum, é... e eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, valeu e fui!